O Estado Islâmico reclamou no sábado a decapitação do trabalhador humanitário britânico David Haynes como represália à entrada do Reino Unido na coligação militar com os Estados Unidos contra aquele grupo extremista. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, considerou a morte de Haynes um ato de pura maldade, prometendo tudo fazer para levar os responsáveis à justiça. O originário da Escócia, David Haynes, de 44 anos e pai de dois filhos, foi raptado em março de 2013 na Síria, onde trabalhava para a organização não-governamental francesa ACTED. Esta é a terceira decapitação no espaço de um mês, depois dos jornalistas norte-americanos James Foley e Stephen Sotloff terem sido mortos da mesma forma.